Novo Virtus, isso mesmo galera, Novo Virtus chegou com uma missão difícil, ocupar três espaços com um único produto, será que isso é possível? Será que agora os sedãs vão retornar à vida e o Virtus vai ser esses sedãs, o carro que vai fazer os sedãs voltarem a serem comprados nas concessionárias? Bom, vem comigo nesse vídeo que eu digo tudo isso para você logo depois da vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Christian, engenheiro automotivo, fundador da Grifos Motorsports e esse galera é o canal da Grifos, o canal onde você aprende absolutamente tudo sobre o universo automotivo e claro, ainda de quebra, aprende qual carro comprar, isso mesmo, você vai aprender com todos os nossos vídeos, todos os nossos conteúdos, qual o melhor carro para você, porque sim, existe um carro ideal para você e a Grifos quer te ajudar a encontrá-lo. Bom, vamos falar sobre o Virtus, isso mesmo galera, Volkswagen Virtus acabou de ser anunciado na Argentina e galera, ele recebeu uma difícil missão, ocupar três espaços com um único produto, não temos mais Jetta 1.4 no mercado brasileiro, a gente só tem agora o Jetta GLI com motor 2.0 1.4 no mercado brasileiro é a 888 de 230 cavalos e agora com uma nova transmissão de 7 marchas e a gente também não tem mais Virtus 1.0 nem 1.6 MSI, então não existe mais Virtus aspirado e agora a gente tem somente o Virtus com o motor 1.0 170 TSI e 1.0 200 TSI e o motor 250 TSI, o Virtus exclusivo né, vou já falar sobre todas essas versões para vocês. E qual é a missão tripla do Virtus né, ele precisa ocupar três espaços, primeiro de um sedã de entrada que não tem mais na linha Volkswagen, um sedã médio né, que seria o Jetta 1.4 Comfortline, tudo isso com o único produto que tá ali entre um sedã compacto premium mais ou menos, seria mais ou menos essa a característica do Virtus, ele não é tão grande quanto o Jetta, mas ele também não é tão compacto assim como o Voyage era por exemplo e nessa nova geração ele ganhou 8 cm, aí você fala assim nossa ele ganhou 8 cm quer dizer que já aumentou o entre-eixos que já era grande? Não, não aumentou o entre-eixos na verdade, se vocês observarem esses oito foi por conta do novo para-choque que agora ele dá uma ressaltada na parte frontal e se vocês olharem a identidade visual do novo Virtus ela tá um pouquinho mais distante do polo, na verdade ela foi para outro rumo, ele se distancia do polo, no Virtus não é mais um polo sedã, apesar de ser feito na mesma plataforma, são entre-eixos diferentes e agora com grades frontais e faróis também diferentes, a Volkswagen utilizou o Nivus como base para fazer essa nova identidade visual do novo Virtus e ele ficou exatamente com os mesmos faróis, então mesmo conjunto ótico que você vai encontrar no Nivus, você vai encontrar também no Virtus, o que diferencia agora é o para-choque que não é igual, ele tem ali algumas identidades inspiradas no ID, na linha ID da Volkswagen dos carros elétricos né, essa peça inteiriça, o plástico preto né, o mais escuro e nas versões mais bem acabadas em Black Piano. Bom, essa missão foi cumprida, vamos analisar com mais detalhes as versões do Nivus né, a gente vai ter uma versão de entrada 170 TSI que já vem com painel digital de fábrica, não é um painel de 10 polegadas, é um painel de 8 polegadas, mas é um painel digital já conhecido, ele já tinha sido apresentado, um novo interior com um pouquinho mais de refino, porém continua ainda sendo um sedã bem básico né, principalmente na parte traseira ali, não tem saída de ar-condicionado para a parte de trás, não tem tomada USB, não tem realmente poucos recursos, mas já conta com seis airbags, conta com um banco inteiriço não tão legal e também frenagem autônoma né, um assistente de frenagem, que é bem interessante. Tem algumas coisas aqui em que você fala assim, poxa legal, mas será que compensa os 100 mil reais? Bom, ele não tá tão distante dos carros que estão ali nessa mesma faixa de preço, porém com o motor 1.0 170 TSI entrega uma boa capacidade dinâmica aliada ao câmbio automático de seis marchas, que não é o mesmo da versão 200 TSI e também um câmbio manual de cinco marchas, então agora você tem a opção de ter um Virtus Turbo com um câmbio manual. Os mais entusiastas vão falar que isso é muito bacana, porém a diferença de 10 mil reais da versão mais barata manual para a versão mais barata automática compensa sim, porque o câmbio automático traz maior versatilidade e não muda tanto a questão de consumo e nem a manutenção do carro. Então vai ser sim a versão mais vendida, vai ser essa de 110 mil, a versão de entrada, que tem sim um bom acabamento, rodas de liga leve, interior mais ou menos ok, multimídia ok, volante multifuncional, tudo realmente bem ok para a categoria, não vou dizer que é melhor ou superior do que os concorrentes, porque essa versão de entrada realmente não é a versão que se destaca com relação aos seus correntes. A versão que se destaca dos seus concorrentes é a versão Highline, a versão com motor 200 TSI, câmbio automático de 6 marchas que já é conhecido né, eu continuo utilizando esse mesmo motor, porém agora com um pacote de acabamento bem mais refinado que deixa o carro realmente com o ar bem mais interessante e claro muita, muita tecnologia, principalmente na VW Play, mas também na parte de auxílio da condução né, tanto de frenagem quanto controle adaptativo de cruzeiro, realmente tem muita coisa que a versão Highline está trazendo para, a versão Highline trouxe para o Vitus realmente para ele ficar bem mais competitivo e ele ficou muito mais tecnológico do que seus concorrentes, ele se destacou já das versões mais caras de Onix Plus, no caso do Onix Premiere 2 e também das versões mais caras de HB20 né, apesar do HB20 ter tido uma reestilização no design que deixou ele um pouquinho mais bonito, o Vitus ainda tem um design bem mais sóbrio, um design bem mais interessante com linhas mais vincadas que deixaram o carro com o ar um pouquinho mais robusto e também com o ar de sedã médio né, que essa era a proposta, já que a gente tem City reinando ali no mercado, porém que esse motor 1.5 vai ficar difícil para o City convencer na hora que você fizer um test drive no City e depois fizer um test drive no Virtus né, o Virtus realmente tem um, tudo, todas as ferramentas e todos os equipamentos suficientes para realmente bater de frente com o City e ser melhor. E na versão mais cara ele vem como um anti SUV, se a Volkswagen tinha propaganda de que você não tá comprando um SUV mas um SUVW, agora a missão do Virtus é realmente trazer de volta a galera que comprou um SUV ou que tá pensando em comprar um SUV de volta ao universo dos sedãs, é uma missão muito difícil porque é uma plataforma que mesmo sendo muito interessante um carro com muita capacidade volumétrica no porta-malas, ainda assim não é a preferência nacional né, a preferência nacional tem sido sim pelos SUVs, porém por R$ 145 mil na versão mais cara, na versão exclusiva que inclusive ela ficou mais barata do que a GTS né, antes a versão mais cara do Virtus era o GTS baseado na versão GTS, o Virtus vem agora com a versão exclusiva, com um pacote de equipamentos comparados ao Jetta né, então ele vem ali para substituir o Jetta, a mesma coisa que a Honda fez com o City elevando ele de patamar com mais tecnologia, para que ele ocupasse o espaço que sobrou dos novos Civic né, porque o Civic veio importado, muito mais caro, híbrido, e aí para ocupar esse espaço que ficou faltando ali a Honda investiu em tecnologia no City, a mesma coisa a VW fez com relação a versão exclusiva do Virtus né, injetando muito mais tecnologia, muito mais controles e segurança, para que ele pudesse se aproximar mais do Jetta, ele já tinha um tamanho considerável e eles deram algumas afiladas nas linhas né, então vocês podem olhar que o design lateral realmente está bem interessante, para que o novo Virtus ficasse mais parecido com o Jetta né, e aí você tem realmente um carro que pode ocupar um bom, é, ocupar um bom espaço na questão de sedãs médios, porém, por 145 mil você já chega ali próximo de alguns SUVs, principalmente se você está pensando em usado, mas eu nem vou colocar usado aqui na conta, porque você já chega próximo de alguns SUVs que podem trazer mais vantagens para você, porém, se você quer um carro robusto, se você quer um carro que evoluiu na questão da suspensão, na questão da digibilidade, e que agora tem mais equipamentos de segurança do que você vai encontrar, por exemplo, no SUV, esse sedã é sim uma excelente escolha para você, porém, eu ficaria de olho ali em outros sedãs também, porque por pouco mais você pode comprar um Corolla GLI com um motor mais moderno, porém, não mais eficiente né, o motor 1.0 tem sido mais eficiente em questão de consumo do que o 2.0 Direct Shift da, do que o 2.0 Addison do Corolla GLI, você não vai encontrar nem perto os equipamentos de segurança que tem no Virtus Exclusive, e também você não vai encontrar esses equipamentos em outros concorrentes né, apesar por exemplo do Onix Premier está custando ali na casa de 110, 115 mil, a diferença de quase 20 mil reais por um Virtus compensa com relação à segurança e o investimento que você está fazendo com relação a tudo isso. Então o Virtus tem uma difícil missão, porém, ele tem os equipamentos necessários para realmente bater de frente com tudo isso e quem sabe sair vitorioso em pelo menos uma dessas batalhas. A principal batalha vai ser dentro da sua categoria, ele realmente se afirmar como o melhor sedã hoje vendido no Brasil até 150 mil reais e olha que nessa faixa de preço a gente não tem tantas opções interessantes assim e com certeza o Virtus deve estar entre um dos melhores, se não o melhor hoje atualmente no mercado brasileiro. Quer essa lista? Quer saber quais são os 5 melhores SUVs? Então se inscreva agora no canal, ativa as notificações que essa lista vai sair em breve e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera!